Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta copias de você Espalhadas por essa cidade Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão com onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta copias de você Espalhadas por essa cidade Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a roupa que eu tirava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Por que? Porque da idade Porque da idade Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor, passando a mão com o que eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva